Cacatase me libera da casca Conchileiro vai cruzando a nevasca Porque sempre fui tão fora da caixa Percebi que ando dentro Programado pra vencer isso não basta Às vezes meu ego rebaixa Tô alinhando quase cego na massa Tô lutando pra aceitar a sacatase 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 Não me cabe mais uma visão romântica Sobre a semântica desse universo Tombo por tombo, doença por onda Cê entende que a física é controvérsia Se não é tapa o buraco Tô ganhando ponto fraco Com a sua busca pelo quadro Isso aí é quando se depara com o vácuo infinito Eu que me liberei, supliquei poder, me desmereci Deixei vomitar, fiz por merecer Não me arrependi vendo acontecer Quase me afoguei, juro me puxei Logo que acordei, cê não tava lá Cê não tava lá, cê não tava lá Isso me fez um mal do caralho Pai tá tudo bem, mãe Só guarda sua crença pro seu lifestyle Que eu tô em outro Tô em outro Encerrando ciclos, não quero escutar Ordem da sua boca Por mais que seja bela, não faz parte de mim Por mais que seja bela, não faz parte de mim Por mais que seja bela, não faz parte de mim Catarse me libera da casca Mochileiro vai cruzando a nevasca Eu que sempre fui tão fora da caixa Percebi que ando dentro Programado pra vencer, isso não basta Às vezes meu ego rebaixa Caminhando quase cego na massa Tô lutando pra aceitar essa catarse 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 Tô lutando pra aceitar essa catarse